De novo? Homem, por a caridade, não me faz Tome É meu carro, eu sou mesmo o comedor de jaraqui Eu sou o botão encantado, meu chamego é Por isso, menina, que cê tá aqui Vão com a boquinha, é assim Vão com o panzerim, no panzerim Na canoa Vão com a boquinha, é assim Vão com o panzerim, no panzerim Um dia eu vou em Paredes Valeu, mesquinha Com a boquinha, é assim Peraí Peraí Apaga essa peça aí Apaga essa peça aí, corre a palavra